é pessoal olha aí pessoal tá terminado aqui o serviço aqui ó o eixo aqui do tacarretinho aqui ó o mola espiral tá pronto aí ó veja aí como é que ficou aí olha aí a molazinha eu cortei ele é o primeiro olha aí tudo retinho alinhadinho veja aí o jeito ficou amor olha o jeito que eu fiz aqui pessoal o ideal é um cano que entrar justinho era só cortar as alianças né como eu não consegui eu peguei o mais fino mesmo e cortei e ficou separado só para ver se dá para pegar olha tá ali ó tem dois pedaços para poder dar certo usei dois pedaços já que não tinha um cano que entrar justinho na mola o mais fino eu resolvi ó fiz aqui uma meia lua coloquei um do lado do outro faz o mesmo efeito aí como é que ficou tanto em cima na parte do eixo como na parte do chassi aí aqui ó tem aqui pessoal reforçado o que eu fiz ficou de armarretado aqui ficou seguro olha aqui que eu fiz ó eu fechei daqui para cá né soltei tudo e aqui ainda botei esse esse aí fosse para cá já falta dar um acabamento aqui ó eu vou passar a lixadeira aqui eu vou fazer isso mais hoje não tô cansado amanhã eu vou trazer uma tinta zinha eu já passo um vou trazer um discozinho ferro uma passadazinha e passar uma tinta zinha para ficar o lado e aí como é que ficou ó e aí ó a amortindo da completo a forte eu sou bem só o parafuso para pôrっていう que botar aqui pessoal essa contrapolgo porque senão rosa entendeu tem que colocar e aí eu coloquei aqui essa ainda vou comprar amanhã duas arruelas para botar aqui e mais duas polgas para travar uma na outra para evitar de folgar que eu esqueci de comprar comprei para ali e esqueci para cá amanhã eu compro assim olha aqui como ficou pessoal o que eu fiz como o laxo aqui da minha carreta aqui já é de ferro aí deu só botei só aí eu gosto mais da traseira porque é redonda assim desse mesmo jeito né então é melhor para oscilar mas aqui também deu certo eu já coloquei quase de ré porque a tendência dela quando o eixo baixar né é se aprumar mas se apoiar mais na borracha o laxo da minha carroça aqui da minha carreta já é de ferro mas se não for a de vocês aí se alguém for levar para ele não for não tem problema é só colocar essa cantoneira de fora fora de um lado a outro chassi aí faz a mesma coisa se for utilizar esses amortecedor mas é bom mesmo é as traseiras porque todas as duas assim ó todos os dois lados então é melhor para esse movimento que ela fica deitada assim né e aí pessoal ela funciona perfeitamente aí normal e o que que acontece então é isso aí Dando maciozinho Esses amortecedores aqui Sando bom Esse aqui é porque eles não usados A pessoa não tem Os fechos de mola Mas a pessoa tem uma mola dessa É mais fácil de conseguir Consegue montar O eixo normal Com mola espiral Não precisa ser a mola grande